Vem aí, o maior baile da história do Espírito Santo, baile dos sonhos, baile dos sonhos, é sábado dia dezoito de novembro às vinte horas na gigante Matrix Hall, no palco, shows ao vivo com o Espírito Santo. I remember when we first got in Asia, the Vice in Fashion, Freestyling, Trinete, Samuel, Limear, Peter Fontaine, Reigel, Reinaldo, Bob Ruhm, Só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era panqueiro, mas era pai de paz. E mais, agitando a pista os DJs Flávio Nunes, DJ Tubarão, DJ Slice e DJ Deco Van Loo, tocando só os clássicos dos bailes. E aí